E aí, meus caros gamers, 2020 não tá sendo fácil pra ninguém, a gente já tá passando por uns maus bocados, a gente já teve ameaças de guerra, a gente já teve catástrofes climáticas e agora a gente tá passando por uma verdadeira epidemia a la Resident Evil. A gente tá numa situação quase chegando a The Division em alguns locais do mundo e com certeza tá todo mundo muito preocupado com essa situação do Severus. E cara, o que prometia ser um ano tão fantástico pro mundo dos games, com nova geração de consoles, títulos que estamos esperando há anos pra serem lançados, tudo tava alinhado pra ser com certeza um ano de muita felicidade e grandes lançamentos. Mas infelizmente não é o que tá acontecendo e olha galera, do jeito que as coisas estão indo, do jeito que tá tudo acontecendo, parece que 2020 vai ser o ano perdido do mundo dos games, vai ser o ano perdido do mundo Nerd. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos atualizar vocês sobre alguns projetos fantásticos, incríveis, que infelizmente estão sendo adiados devido a essas circunstâncias e honestamente, cara, isso deixa cada vez mais a gente com aquele sentimento de que parece que não vai ter nada rolando nesse ano de 2020. Parece que tá tudo sendo cancelado, adiado ou ficando por prazos indeterminados aí de continuação. Tá bem complicado, né Lionel? Todo dia praticamente a gente tem uma notícia de algum adiamento, de algum jogo, de algum filme, de alguma série, alguma produção que tá sendo cancelada, impactada por tudo que tá acontecendo no mundo. E a gente sim fica com aquele sentimento de, caramba velho, o que a gente vai ter em 2020? Tipo, não é o que tá, não vai ter, é o que vai ter, né? Porque tá tudo sendo cancelado, E3 e etc. Então é um ano que tá bem difícil, os jogos que estão saindo recentemente são games que já estavam em produção há bastante tempo e isso quer dizer que eles conseguiram lançar isso apesar dos problemas e tem muitos que estão com tantos problemas que não estão conseguindo nem lançar, né? É complicado. Exatamente, é justamente esses que não estão conseguindo lançar, que estão deixando a gente muito, mas muito preocupado com o futuro do mundo nerd que a gente tá tendo. Galera, a gente vai passar todas as atualizações pra vocês, vocês vão ficar cientes do que está acontecendo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, é claro, né, o motivo da gente tá trazendo esse debate pra vocês, essas notícias, atualização pra vocês, é claro que foi muito, mas muito marcado e muito movimentado, é claro devido a essa notícia recente que tá todo mundo comentando sobre o mundo dos games. É claro que The Last of Us Part 2 foi recentemente adiado e não tem uma nova data. A Sony deu uma atualização recente falando que tomou, abre aspas, Em outras palavras, galera, toda essa situação do ser vírus que tá se espalhando aí, tá impedindo a Sony de poder efetivamente trazer o lançamento desses jogos pra gente, tanto The Last of Us quanto o jogo do Iron Man em realidade. virtual, e agora eles vão estar sendo aí adiados sem uma data futura. Eu não preciso nem dizer que isso decepcionou muita gente, eu inclusive, mas infelizmente é aquela coisa, vai fazer o que, cara? Tipo, se é o necessário, se eles não tão conseguindo trampar por causa do ser vírus, não tem o que fazer, a gente só tem que aceitar, infelizmente, bola pra frente e esperar que as coisas melhorem, né, porque errados eles não estão. Sim, cara, inclusive, recentemente a gente fez um vídeo aqui na Central, eu e o Lion, falando sobre os estúdios first party da Sony e da Microsoft que estariam com problemas com o desenvolvimento. Por quê? Porque eles tão tendo que trabalhar em casa, o trabalho obviamente continua, mas muito reduzido, os caras tão tendo problemas pra fazer os lançamentos, e isso impactou agora The Last of Us Part 2, que naquele vídeo a gente até especulou, né, cara, daqui a pouco eles vão adiar, velho. Tá muito na cara que eles falando que tão com problemas, eles vão adiar isso, e dito e feito. Inclusive com outros jogos que a gente já teve adiamentos esse ano, que eu acho que o mais impactante foi o Cyberpunk 2077 da CD Projekt, que a gente falou, cara, se eles precisam de tempo, se for pra lançar um jogo bom, se for pra lançar sem bugs, que adie, né, a gente fica decepcionado porque a gente quer o jogo quanto antes, porque é um jogo aguardado, mas a gente também não pode simplesmente fechar os olhos pro que tá acontecendo no mundo todo e não aceitar, né, É o que a gente tem que fazer, a gente tá aqui em quarentena dentro de casa, a gente tem que sair só por necessário, tudo fechado, eventos sendo cancelados, é um momento totalmente diferente aí da humanidade, né, Léo? Mas infelizmente é o necessário se a gente quiser evitar o máximo de mortes que podem acontecer, né, a gente tem que tomar todo o cuidado necessário, e que isso custe a nossa diversão, que isso custe um pouco do mundo dos games do mundo nerd, que seja assim, mas infelizmente, com certeza, é uma notícia muito triste pra todo mundo. Ainda no comunicado, a NariDog também comentou um pouco sobre a situação, falando que, como provavelmente vocês já viram, o lançamento de The Last of Us Parte 2 foi adiado, temos a certeza de que essa notícia tão desanimadora é para você quanto para nós, queríamos dar mais algumas informações à nossa comunidade. A boa notícia é que estamos quase a terminar o desenvolvimento do jogo, estamos a meio de corrigir os últimos bugs, estamos tristes com essa decisão, mas compreendemos que é o melhor e o mais justo para todos os jogadores. Esperamos que não seja um atraso muito grande e compartilharemos novas notícias quando assim as tivermos. Então, a gente vê que ninguém está feliz com isso, nem os próprios desenvolvedores, especialmente a Sony, porque a Sony está contando muito com o The Last of Us para vender. É o grande jogo deles, talvez o grande jogo da geração, talvez supere pela quantidade absurda de hype, expectativa que a gente tem com o The Last of Us. Então, assim, ninguém está feliz com essa decisão, ninguém está feliz com essas novidades, mas infelizmente é o necessário, infelizmente é o que está acontecendo. É aquela coisa, a gente tem que se adaptar à situação. Agora, além do fato da gente estar tendo essas notícias tristes, da gente estar tendo esse adiamento, acredite ou não, quando a gente para para ver uma perspectiva maior, galera, isso daqui é só uma pequena notícia de um monte de outras coisas. Olha só, recentemente também, Wasteland 3 foi adiado e não vai chegar agora em maio, ele está sendo adiado para o final de agosto. Então, olha só, Wasteland 3, que era para chegar agora no dia 19 de maio, foi adiado para, tipo, o final do ano, galera, para vocês verem como a situação está ficando complicada. De acordo com a InXile Entertainment, eles anunciaram que o jogo vai chegar aí no dia 28, para permitir mais alguns meses de desenvolvimento e criar um jogo ainda melhor do que se é esperado. Mas, claro, que apesar de eles estarem falando que sim, isso é para trazer uma qualidade melhor, e claro, a gente quer, né, é melhor, como a gente sempre fala, é melhor um jogo que está demorando mais, né, adiar um jogo, para eles trabalharem mais, o jogo ficar melhor do que o esperado, do que um game rushado e cagado. Mas, pode ter certeza que esse adiamento do Wasteland 3 também está se dando por conta do C-Virus estar se espalhando, e a galera, como você falou, está tendo que trabalhar em casa. E trabalhar em casa traz desafios, especialmente para um estúdio de desenvolvedores de games, que precisam estar sempre ali um do lado do outro, para poder ver, né, uma informação, um erro, um detalhe, que eles têm que colocar em cada um dos seus trabalhos, que eles não conseguem fazer com tanta eficiência, dada as circunstâncias que eles estão cada um na sua casa, entendeu? Sim, é um trabalho integrado, né, não é um cara que vai fazer o jogo sozinho. E, inclusive, né, é que nem tu falou aí, né, um jogo adiado eventualmente é bom. Um jogo rushado e lançado que vai ser ruim, ele vai ser ruim para sempre. Então, é melhor adiar mesmo, a gente sempre fala isso. Não tem um vídeo nosso aqui, puto, xingando uma empresa porque adiou o jogo. Não, a gente entende, cara, eu prefiro um jogo bom do que pagar 250 reais num Anthem da vida, né. É sempre bom citar Anthem, né, para lembrar que é um jogo bosta. E a parte do The Last of Us também, que vale citar, é que eles falaram que é tempo indeterminado. Então, tipo, eles estão ali falando que é poucos bugs para consertar, mas a gente não sabe. Pode ser que o jogo saia ano que vem. Pode ser que os consoles de nova geração saiam ano que vem e The Last of Us saiam junto com o PlayStation 5. Então, a gente está num momento totalmente instável da indústria, do mundo, tá? Complicado. A qualquer momento pode ser uma notícia aí de tantas mil watches e a gente fica aqui, tipo, puta, que merda, tá ligado? Então, assim, praticamente isso aqui é um ano perdido. A gente não consegue fazer as coisas normais, o mundo mudou e daqui pra frente as nossas vidas vão ser diferentes. Até no simples fato de conversar com uma pessoa, de cumprimentar uma pessoa, né. Então, é muito tenso. E, tipo, a gente fala que é um ano perdido e não é à toa, não é drama, galera. Isso daqui são só notícias mais recentes. Mas a gente pega, por exemplo, uma lista aqui de jogos que foram adiados em 2020, é uma lista absurda. A gente está vendo Vingadores da Marvel sendo adiado, Cyberpunk foi adiado, Dying Light 2 foi adiado, Gods and Monsters da Ubisoft foi adiado, The Last of Us recentemente foi adiado, o novo Rainbow Six Quarantine também foi adiado, Skull & Bones, Vampire The Massacre de Bloodlines 2, e até o grande Watch Dogs Legion. Então, assim, a gente está falando de games gigantescos que estão sendo anunciados. Claro, muitos deles aqui não são devido ao ser vírus. Muitos deles aqui não são necessariamente devido a esse momento que a gente está tendo. Mas pode ter certeza absoluta que essa situação que a gente está passando está afetando muito todos esses adiamentos e com certeza vai garantir muito mais tempo até a gente ter, de fato, esses projetos chegando na nossa casa, chegando nas nossas lojas, para a gente poder aproveitar eles. E, na verdade, eu acredito que é até um motivo indireto. Porque o cara está falando, vamos adiar para deixar o jogo melhor. Mas como você junta 200, 300, mil pessoas de um estúdio juntos no mesmo prédio, nesse momento? Não tem como, os caras têm que trabalhar de casa. E logo, isso faz atrasar o projeto. Então, indiretamente, esse momento está prejudicando todos os jogos, cara. É isso. Claro que a Ubisoft adiou bem antes de acontecer esse surto, dizendo que queria melhorar os seus jogos, mas pensa, se ela adiou naquele momento que já estava precisando de polimento dos jogos, de mudanças, imagina agora. Multiplica por quatro o tempo, amigão. Talvez nem saia em 2020, talvez nem em 2021. A gente não sabe como vai acontecer daqui para frente no mundo. Então, cara, complicadíssimo. Um ano totalmente perdido, na minha opinião. Tem jogos ainda bons para sair, tipo, eles adiaram Final Fantasy VII Remake, mas vai sair agora mês que vem. Acredito que já está pronto para sair, liberaram até demo, né? Então, tem jogos para sair, eu acredito que vai sair ainda jogos, mas a gente está com aquele gostinho de... Cara, eles podem adiar a qualquer momento, qualquer jogo. Eu não garanto que Cyberpunk vai lançar no final do ano. Eles podem adiar de novo. Eu não garanto nada. Então, assim, está bem complicado. Está bem complicado, está bem triste. Não só jogos, como também diversos filmes, diversas séries, diversas tours de bandas. Então, assim, está tudo sendo adiado, está tudo sendo cancelado, inclusive, às vezes. Então, galera, infelizmente, este está sendo um ano perdido em tese para o entretenimento. Mas, no fim, acho que é muito mais benéfico a gente perder um ano de projetos, né? Deixar que eles sejam adiados, que eles aconteçam no futuro, do que a gente perder um parente, um amigo, alguém especial na nossa vida. Portanto, galera, agora que vocês estão cientes de todas essas novidades em questão de games e projetos que estão sendo adiados, eu pergunto para vocês. Qual que é a sua opinião em relação a todo esse assunto, em relação a toda essa polêmica? Você concorda com essas atitudes? Vocês acham elas desnecessárias? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse momento único que a gente está vivendo no mundo dos games e na nossa vida em geral, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Se cuidem.